o salve galerinha todo mundo tranquilo bom olha só hoje eu tô aqui com windows ligado é um dia triste mas bom para esse vídeo que eu preciso do windows eu vou mostrar para vocês como fazer backup para falar de uma coisa simples mas eu quero é mais é dar dicas em que você pode fazer ou deixar de fazer para ter um backup mais eficiente para ser mais rápido você que é um backup manual eu não uso programas não uso nada é só um backup manual eu tenho que formatar a minha máquina eu tô comprando computador novo e etc então são dicas que eu adquiri com experiência com de tanto futricar e procurar para poder ajudar vocês a não perder nenhum arquivo etc e tal principalmente se for para formatação né porque você formata e não tem mais acesso àqueles arquivos antigos aquele sistema antigo então a ideia aqui é trazer boas práticas para um backup tá para quem isso é um vídeo para quem não tem experiência tá para quem não tem muito conhecimento informático porque tem um conhecimento básico até talvez mediano porque às vezes não pode conhecer alguma dica outra que eu dou aqui então a primeira coisa programa você queira de trabalho vocês podem ver que eu sou bem assim organizado com relação dos arquivos vão perceber durante o vídeo e isso é uma boa prática já organizar arquivos aqui na lista bate esse monte de porcaria aqui mas é tudo atalho de programa tá tá vendo tudo atalho esse quadradinho aqui no canto quer dizer atalho então eu não tenho nenhum programa nenhum arquivo olha programa não é um arquivo nada aqui para poder salvar certo então arquivo nenhum eu tenho aqui eu não tenho foto não tenho documentos etc segunda coisa é aqui por exemplo vamos ver aqui no computador e por enquanto ignora esses dois discos aqui tá eu tenho dois hd físicos na minha máquina tá esse aqui é um hd e outro hd mas você pode fazer o um particionamento também de hd você pode pegar um único hd e particionar em dois pedaços porque aí quando você for formatar você vai formatar somente um que é o do windows e o outro ficando tocado né você não toca nele você não faz nada com ele não apaga nada com ele embora é se você selecionar errado na hora de fazer a formatação lá na hora de selecionar os discos você pode acabar pagando hd errado então um pouquinho de cuidado mas enfim esse é outro assunto que não sabe como fazer particionamento eu vou deixar link na descrição eu acho que não tenho gravado uma cenarista de para gravação logo terá ele no canal tá então bom é primeira coisa isso particionar hd até porque se corromper eu não perco o que tá na hora de secundário de dados né eu só perco o que tá na hora de principal teoricamente perco também existe maneira de recuperar mas para quem é leigo ou não tem outros computadores em casa pode ser bastante difícil complicado bom vamos lá aqui é como se fosse uma pendrive construção hd é um hd é temos arquivos aqui tá vendo aqui são arquivos tudo mais não tem nenhum atalho aqui e tal não tenho programas mais instaladas a partição eu não gosto de fazer isso já que eu tenho espaço suficiente porque eu uso aqui eu tenho um programa para caramba é eu não gosto de poner um programa na outra partição isso é prática minha também você pode pôr pode quando eu só formatar só você vim aqui apagar aquela pasta que o programa está instalado logo vocês vão entender o que que é isso direitinho que essa pasta mas bom beleza então até eu já fiz daí eu fiz ou não fiz e tal beleza melhor de que eu entendi segunda eu vou só arrastar aqui para o cantinho aqui ó para ficar na metade da pasta e vou querer abrir outro explore deixar assim ó meio a meio vocês podem apertar também o windows e a setinha para esquerda para direita para poder você pôr essas janelas assim lado a lado automático bom quem vai fazer quando você vai fazer backup seja no seu hd no segundo hd numa segunda partição no hd externo numa pendrive eu deixei isso aqui mais para ver como pendrive né como usar como se fosse um caja pendrive que você vê aqui tira ela vai sumir tá vendo então realmente é uma pendrive que tá ligado no computador né você esse que tá pensando aqui é outra coisa viu pessoal não te preocupa não pronto 17 e erros por uma única coisa isso é o windows conselho você separa de usar o windows mas enfim pessoal gosta é você vai copiar de um lugar para outro porque quando você formata seja a partição ou seja hd é o mesmo caso você vai apagar essa partição que descolocar os seus dois pontos press supõe-se que é o que tem que fazer vamos tentar tudo aqui de dentro independentemente quando você vai mandar né tão bom vou vou abrir aqui um um hd vou só para organizar vou criar uma pastinha aqui chamada backup usei aqui só para ficar no final da lista viu pessoal quando você vier aqui e organizar foi no finalzinho assim e vou abrir aqui então tem uma pasta vazia e tudo mais e agora basicamente você copiar as coisas que estão aqui dentro para cá as coisas que são importantes para cá porque que eu abri pelo computador aqui porque é o seguinte pessoal tem gente que deixa nada de trabalho né que é aqui nada de trabalho tem gente que deixa aqui em meus documentos imagens em você mas o que para papai que tanto de pasta que vem se empadrando windows né que é downloads é músicas vídeos e post tem que começar a reunir essas coisas e copiar só que você vim aqui vídeo aqui uma pasta aqui chamada vídeo né aí você vem que uma pasta chamada foto e é cara é chata tem que vir passa por pasta você você vai aqui a por exemplo foto copia tudo para cá abrir vídeo não tem que mais fácil você fazer isso eu vou mostrar qual é a primeiro porque que é chato que você copiar o ideal você copiar uma por vez se não dá erro e é mais rápido copiar várias coisas por vez vai ser uma coisa vão ser copias mais devagar né a velocidade da copia vai diminuir então vou abrir meu computador vou abrir aqui onde está o windows né tá vendo a gente tem que fazer um ícone que é diferente tá vendo e bem aqui dentro é eu tenho um monte de pasta você quer passa para atualização de windows essa pasta aqui junto com essa pasta aqui junto com esses programas aqui esse também essas duas fotos são meus papéis de parede tudo isso eu criei a esse aqui eu criei também eu criei tá não forçando criou não foi essa ação de arquivo que eu fui eu criei então isso aqui um pouco é importante para o seguinte sentido é o seu programa se você baixa na internet você vai formatar baixos programas de novo você pega a versão mais atualizada é até aconselhável depois disso tudo para passar o windows era o sistema você basicamente não tem nada para copiar aqui quando você formatar você não vai ter salvo caso específico mas estou usando o caso gerais pessoal é arquivo de programas e aqui os programas x86 é o mesmo caso e aqui ainda é pior aqui são programas que já estão instalados e nem sempre copiar essa pasta aqui do por exemplo do put do netbeams vai resolver o problema porque às vezes os programas têm arquivos no sistema registro etc 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 que nem sempre copiar essa pasta do programa vai te resolver o problema tá é menos um crack com serial com licença não vai te resolver o problema e a licença não tá aqui dentro especificamente está em registros e etc então o que que eu vou fazer o que eu posso fazer então assim como é que é um importante que a gente tem são os documentos fotos que são coisas que não se não se acha na internet porque são nossos né até mesmo música vídeos filmes se você por acaso perder você pode recuperar filme x lá de rolywood você pode recuperar ele não vê se eu consigo primeira vez então eu vou vir aqui na pasta usuários é a única pasta que me importa dentro do disco local se a única não tem nenhuma outra pasta que me importe porque se eu copiar pode ser que funcione pode ser que não não é tão importante é mais fácil melhor eu instalar de novo baixar a internet lá o programa será de novo então eu vou vir pra cá quando você abre a pasta usuários essa default não vai aparecer deixa eu tirar isso aqui pronto vai aparecer assim público e seus usuários e e tudo mais não tá lúcia que como coloca o e-mail aqui o Luciano foi cortado bem no lúcia fica lindo mas tudo bem público é não é esse aqui é para compartilhamento de rede então a pasta público também não importa nunca vai ter nada mas supondo que você tenha mais pastas aqui dentro além da pasta do seu usuário tenha três quatro cinco usuários a marca você tem que fazer isso para cada pasta de usuário tá como eu só tenho um compro é só meu só eu logo aqui só tem a minha pasta lembrando mais uma vez dentro da pasta usuários se você vai preocupar em copiar todas as pastas que estão aqui dentro menos a público bom você pode ver que copiar essa pasta inteira para cá deixa eu tirar essa que a gente criou que a gente mais cedo não tem problema vai funcionar você vai salvar só que dentro você tem muitíssima coisa que você que não é importante você copiar também tem aqui o sistema de de programas que você falou que dentro dessas passas também que estão aqui nos ocultos tá é então isso não é importante você não precisa copiar vamos vamos gastar armazenamento e tempos para nos copiar inutilmente tudo começa com um ponto tampouco me importa também eu vou preocupar com que com áreas de trabalho com documentos downloads imagens músicas objetos 3d se você tem algum objeto 3d se você trabalha com isso você mexe com isso vídeos beleza é e agora sim eu posso copiar botão direito aqui e copiar ou control C aqui botão direito colar ou control V pronto terminou a cópia terminou o problema por exemplo vou fazer um exemplo que eu vou comprar de trabalho como não tem nada só a tarde dentro da linha vai copiar super rápido e basicamente todas as minhas passas aqui não tem muita coisa dentro nunca deixo nada dentro da partição do Windows porque se eu perder a partição por algum motivo ou nada de cabeça para recuperar ou eu perco os arquivos estão aqui dentro certo bom e aí você não acabou basicamente acabou feito o backup dessa pasta de usuário sua você já salvou tudo que eu encontrou essa pasta documentos aqui essa pasta essa downloads essa que são os lugares que você costuma deixar que o pessoal costuma deixar pela parte da minha experiência backups é arquivos e etc para trás tá então em vez de você vim aqui ficar procurando esse menu aqui e aqui em cima e vai lá não vem para essa pasta que vem pelo computador diz que você usuários e copia as passas aqui dentro se for o caso se forem poucos é abre a pasta do usuário copia o que tá aqui dentro certo ah mas eu quero ver que tem que pode olhar pode abrir você vai ver tá vendo o atalho e curiosinho de atalho que aquele aquela setinha nada importante contato você não tem contato salvo no Windows documentos eu não tenho documentos aqui é um monte de pasta de programas também tá essas passas aqui não são importantes vocês copiarem ela quando você estava programando ele vai recriar a pasta do mesmo jeito então seria a pasta de presente documentos da empresa documentos do trabalho do começo da escola do começo do seu que que você criou depois coisa dentro mesmo com downloads você acha que alguma coisa importante que você baixou lá na internet e tem importante você copia é o mesmo com imagem você salva fotos aqui imagens da câmera caso eu não sou os os webcã não vai ter nada imagens salvas eu não sei nem para que que você passa certo que eu nunca usei ela mas enfim se tem coisa você copia se tem mais os espaços que você quer que você copia certo então nada jogos salvos se você tem algo por alguma casa algum jogo do Windows salvo aqui você pode copiar o seio do seu jogo links são nem sei antigamente eu se não me engano era um atalho links na internet você salvava hoje tá parecendo atalhos de sei lá o que eu não sei o que você está fazendo aqui e nem me importa isso aqui também não mas enfim músicas eu não salvo mesmo isso aqui mas vocês podem colocar vídeos também e pronto e mais uma dica caso você tenha feito aquele amigo seu tenha feito aquele favor de formatar para você ou um técnico de atletal e ele fez backup ele pode fazer o seguinte toma cuidado com isso aqui vídeos músicas eu acho que imagens também então uma particularidade isso aqui são passas vamos especiais do Windows então o cara pode vir aqui ó na pasta vídeos é abrir propriedades ele pode vir aqui no local e mover isso aqui quer dizer o que ele pode ter movido essa passa para dentro do seu da sua parte secundária e isso é só um atalho tá então às vezes essa pasta esse e conhecimento de vídeo que tá aqui ó pode não corresponder com esse ou ele pode estar sendo usado usado como um atalho para jogar aqui dentro do seu hd secundário né aqui dentro do seu da sua partição no seu próximo hd outro hd etc e tal então é se vocês perceberem quando você clicar na pasta vídeo que aqui em cima mudou o endereço de c dois pontos ou de como tava descolocar o c para d dois pontos ou o o nome dele né data aqui no meu caso que chama data você não precisa copiar já tá já tá salvo em outro lugar só saiba qual lugar é esse para saber se ele tá dentro do hd se não está como aqui você tem só aqui não guardar essa partição guardar esse hd aí para depois formatar colocar de volta certo mais uma vez o que eu acho mais importante sobre o backup para você não perder arquivos é organizar com partições hd diferentes acho que até às vezes a partições é o mais viável nenhum notebook etc para você não ter não não preocupar com fazer backup já que eu sempre deixo as minhas coisas aqui e não preocupar caso a sua partição corrompa mas lembrando se forem partições e o hd estragar você perde tudo está dentro do hd e o hd estragar você perdeu por mais que sejam partições diferentes tá nesse ponto existe uma diferença de partição e disco por causa por motivo de falha por causa de falha você perde tudo mas uma falha ele estragar ele queimar enfim certo corromper o sistema operacional é muito mais mais frequente que o hd estragar se você não tiver ali empancado mau uso etc beleza bom galerinha eu acho que para backup é só isso backup é simples assim só é chatex para copiar quando você tem muita coisa porque eu acho que essa maneira mais fácil de você fazer backup de usuário tá você copiar o que tá aqui você basicamente copiou tudo que tá no controle da pessoa a não ser caso específico se ela joga algum arquivo para dentro de outra pasta do c2 pontos que eu acho que é muita besteira fazer isso aqui são arquivos que podem ser perdidos certo a não tem mais nada para copiar aqui programas passa de programas é besteira atalho copiar um atalho não é só esse atalhozinho aqui não serve de nada tá porque só esse atalho não vai fazer funcionar um programa em outro computador é eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo aqui com uma explicação uma tiração de dúvida que eu vejo pessoal tem problema fazer backup pessoal mais leigo da área com menos conhecimento e espero que seja útil para vocês que tem ajudado e até a próxima se você se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha